Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo, muito prazer para quem não me conhece ainda. Para quem já me conhece, está aqui comigo toda semana. Aqui estamos nós com mais um vídeo. Hoje não tem contando sua história. Hoje tem de novo contando a minha história, minha gente. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que foi que aconteceu comigo esta semana. Eu recebi um contato de um possível integrante da máfia nigeriana. Pois é, minha gente. Pois é, um scammer apareceu aqui na minha vida. E eu acho, tenho uma grande desconfiança, que é um scammer estagiário. Porque ele fez... Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão entender porque eu estou chamando o cara de estagiário. Minha gente, não sei não. Não sei se esse mundo está perdido. Eu fiz uns prints aqui, tá? Para que vocês acompanhem de forma mais didática toda a história, toda a novela aqui. Estava eu aqui na minha homilha de residência, quando eu fui chacar meus e-mails. E aí eu recebo este e-mail aí. Dá uma olhada. O e-mail veio no nome de Mariana Duran. O meu e-mail chegou no dia 2, agora de julho. Foi na quinta-feira passada, né? Mariana Duran. A princípio eu achei meio estranho, porque o nome do remetente era Mariana Duran. Só que o e-mail tinha esse nome aí de Jennifer M-C-L-N-T-Y-R. Eu achei meio estranho, mas tá, tudo bem, beleza. E a mensagem lá no e-mail era o quê? Você recebeu o meu e-mail? A princípio eu pensei o quê? Ah, isso aqui deve ser alguém lá que veio do YouTube, que quer contar a história. Vai que a pessoa tem enviado o e-mail para se certificar se chegou ou não. Manda isso aí. E aí, beleza. Vamos responder, né? E aí eu respondi com esta mensagem. Dá uma olhada aí. A pessoa me mandou o e-mail dia 2 e dia 5 eu respondi. Olá, boa noite, não recebi. Pronto. Quando foi hoje? Quando é hoje? Aí essa pessoa me responde. Tá, eu vi lá. Mariana Duran. Aí eu digo, pronto, acho que a pessoa vai mandar a história, né? Que até então eu jurava que era alguém que ia contar a sua história aqui e tal. Quando eu abro o e-mail, aí eu já dou de cara com esses quatro anexos aí. Dá uma olhada. Dou de cara com esses quatro anexos. Aí eu me pergunto. Tá, por que essas quatro fotos aqui dessa mulher? Vamos ler o e-mail. E aí foi o que eu me dei conta que ele tinha sido um estagiário da máfia nigeriana. Minha gente, eu vou botar o print aqui da mensagem. E eu vou ler junto com vocês, pra vocês observarem. Ó, vamos lá. Dá uma olhada aí. Primeira coisa que eu digo. Isso aqui é golpe. Isso aqui é scamber na seta. Meu querido. Meu querido. O estagiário não teve nenhum cuidado de observar se a pessoa para quem ele estava enviando a mensagem era homem ou mulher. Né? Já puto lá de cara, meu querido. E olha que lá na minha conta do Outlook tem minha foto. E eu acredito que eu não tenho traços masculinos, né? Mas já começou aí. Meu querido. Beleza. Vamos continuar a leitura aqui da mensagem. Elogio do dia a você e ao seu redor. Aí aí tu já diz. Hum, sinto cheiro de tradutor. Porque uma pessoa que fala português normal não vai começar assim. Elogio do dia e ao seu redor. Hum, tradutor na área. Obrigado pela sua resposta amável. Foi tão impressionante para a minha expectativa que fiquei muito feliz em ler seu e-mail. Minha gente, eu só mandei uma mensagem lá. Boa noite e não recebi. Pronto. Foi uma mensagem. Só isso. Só que a forma como uma pessoa fala aqui, parece que eu mandei um textão e tals, né? Prossigamos. Estou realmente procurando o verdadeiro relacionamento amoroso. E rezo para que você me mostre amor com confiança. Que ambos viveremos para sempre como um. Estou pronto para ser seu. Acredito no verdadeiro amor do coração. Preciso daquele homem. Como assim, minha gente? Eu sou menina. Eu não sou homem, eu sou menina. O estagiar, esquecer de alterar aqui o negócio, né, minha gente? Preciso daquele homem especial na minha vida, com um coração amoroso para mim. Eu acredito que a idade é apenas o número, mas o verdadeiro amor vem do coração. Que eu me importo com o seu coração, de mente aberta para mim. O cara nem sabe a minha idade. Né? Acho que ele esqueceu de alterar. Eu acho o seguinte, que esse texto aqui era para pessoas que têm mais idade. Acho que ele esqueceu de fazer essa alteração, né? Sobre mim, eu sou Mariana Durand, uma cidadã dos Estados Unidos da América. Mas agora, em missão de manutenção da paz aqui na Líbia. Olha lá, chegamos à Líbia. Desde a morte do presidente Muammar Gaddafi, como resultado da minha profissão em servir a nação unida mundial como exército dos Estados Unidos. Eu cresci como órgão no Can't To Cry Baptist Children's Homes. Tenho 30 anos, solteiro. Outro eu aí do estagiário, minha gente. Como é que é o remetente da carta? Do e-mail. É mulher. E ele botará. Tenho 30 anos, solteiro. Masculino. E nunca me casei antes. Anexei minhas fotos e este e-mail. E espero sua própria foto ao responder este e-mail. Ô, estagiário, vai lá assombrado. Mas vamos para a continuação aqui. Mais sobre mim. Gosto de tênis de mesa, andar a cavalo, ir ao cinema, correr e jogar golfe. Como esporte favorito, ouvi jazz e rock. Muito romântico e honesto. O estagiário esqueceu de trocar aqui o gênero da pessoa. Porque ele mandou uma foto da mulher, mas está falando aqui como se fosse um homem. Odeia mentiras. Acho que sou sensível e gentil com as pessoas. Meus amigos, os trabalhadores, sempre dizem que sou bom em proteger pessoas. Eu vivo para ser espontâneo. Masculino. E geralmente sou bom em tentar o meu melhor em qualquer posição em que me encontrei. Trabalho duro no meu trabalho. Sempre o aprecio. Não importa se isso não me dá tanto tempo. Tenho paz em meu coração. E sempre oro. Olha, religioso, hein? Sempre oro a Deus para me dar a pessoa mais doce de todo o universo. Divertido. De estar. O que significa que sou solteiro. Mas pretendo que um ao meu lado se acalme com um estagiário esqueceu de arrumar isso aqui. Não está muito coerente. Deixo em paz, confortavelmente, em nosso quartel militar Estado Unido. Aqui no campo militar da Lívia não podemos usar telefone celular. Usamos apenas mensagens de rádio e comunicação por e-mail. Por favor, continuemos a nos comunicar. Que como assim continuemos a nos comunicar se não teve comunicação nenhuma, minha gente? Continuemos a nos comunicar por e-mail nesse meio tempo. Eu gostaria de saber mais sobre você, seus gostos, a versão, a experiência de vida. Por favor, envia-me pelo menos uma foto ao votar para mim. Estenda minhas saudações à sua família e amigos por lá. Sua. Mariana Durand. Pensa, percebe? Ai, meu Deus. O estagiário, ele mudou só o final, né? Porque ele faz o corpo da mensagem, está todo dia como se fosse o gênero masculino falando. Aí, lá embaixo, ele bota a sua e aí bota o nome lá da tal Mariana Durand. Minha gente, eu não respondi isso aqui e, obviamente, que eu não vou responder. Não vou. Eu resolvi trazer isso aqui em vídeo para vocês porque, primeiro, para vocês verem que esse negócio de máfia nigeriana e afins, isso é real, isso acontece, isso não é coisa que eu ou outras pessoas que fazem vídeo aqui nesse estilo tiram da imaginação. Não, isso aqui acontece. E, segundo, para vocês também ficarem de olho, né? Porque se de repente aparece alguém aí com esse nome, dá uma olhada de novo, tá? Vou botar para vocês aqui. Tá aí, olha aí. Com esse nome de Mariana Durand e com esse e-mail aí, Jennifer, DM, C, L, pá, parará, fica ligado, tá? Tá aqui de novo as fotos que, com certeza, a pessoa dessa foto aqui não deve nem sonhar que a foto dela está sendo usada para um golpe. Eu tenho certeza que a dona dessas fotos aqui não está sabendo de nada. Ela não deve fazer a mínima ideia que ela está aqui, tá? Com certeza, a pessoa dessa foto aí não é nenhuma Mariana Durand, muito menos Jennifer, sei lá o quê, certo? Ai, minha gente, agora que eu vim observar outra coisa muito importante. Na primeira mensagem aqui, ó, a pessoa mandou do e-mail Jennifer, DM, C, parará, parará. Nessa que mandou hoje já está com outro e-mail. Hum, eu não tinha nem observado esse detalhe, mas enfim, fica aqui o alerta, tá? Se liguem aí, se aparecer alguém nesse perfil aqui, abram os olhinhos, porque isso aqui é máfia nigeriana. Sabe o que eu acho pior? Porque ainda tem mulheres que a carência está num nível tão alto, a demência momentânea está num nível tão extremo, que recebe um negócio desse aqui, ainda vai achar que isso aqui é real, ainda vai na onda, ainda vai manter conversa, ainda vai mandar fotos. Aí daqui a pouco está a Mariana Durand pedindo dinheiro, a pessoa vai mandando, vai mandando e está lá. Então fica aqui, mais um alerta, né? Só para provar que essa coisa de máfia nigeriana, de golpe, de internet, existem, tá, minha gente? Mas abram os olhos aí, que o negócio é muito mais sério do que a gente pode imaginar, ok? Bom, era isso, essa é a minha, contando a minha história de hoje. Vamos lá nos comentários, que eu quero saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. Nós vamos lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!